Você é técnico de enfermagem e vai para o campo de estágio. O que você precisa levar? Vocês não sabem o que tem que comprar? Eu vou falar para vocês algumas coisas que são necessárias para o campo de estágio. Se você está vendo esse vídeo em fevereiro de 2021, vou deixar aqui abaixo um link para você se inscrever para a nossa aula. Vou fazer uma imersão de administração de medicamentos nos dias 1, 3 e 5 de março, sem contar algumas lives. Então, te espero lá, hein? Aproveitando, se você é novo aqui, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, siga a gente lá no Instagram e entra no nosso Telegram. A gente tem muito conteúdo em diversas partes dessas redes sociais. Beleza? Vamos lá. Vai para o campo de estágio. Está com medo, né? A perninha está tremendo. Chegou a hora da verdade, né? Se você não colou, você está tranquilo. Se você colou, a casa caiu, né? Porque agora não tem quem te socorrer, né? O chapulinho colorado não vai lá te ajudar. Gente, é o seguinte. O que você precisa para o campo de estágio? Primeira coisa. Eu não sei como a sua escola técnica, ela funciona na época de estágio. Eu vou falar pelas escolas que eu já trabalhei. Então, eu já trabalhei em uma, duas, três. Três escolas técnicas de enfermagem durante a minha vida, tá? Então, cada escola tem uma forma de trabalhar. A primeira. Algumas escolas técnicas, elas aumentam a mensalidade do aluno porque ela tem que pagar o campo. Não, isso não é verdade. Isso não é mentira. Isso é verdade, tá? O campo, ele é muito caro. Então, o valor que você paga de mensalidade, talvez, é bem menor do que o que a escola paga. Então, a época que a escola técnica não ganha dinheiro é quando você está no estágio, tá? Então, muitas das vezes as pessoas acham, nossa, na época de estágio a escola deve rachar de ganhar dinheiro, né? Porque o aluno está para o campo de estágio, pensa só, o aluno está para o campo de estágio, não tem mais aquela sala cheia. Mas, pensa só, se você tem uma sala de 60 alunos, um professor fica com 10 alunos. Então, vão precisar de seis professores para dar aula na segunda-feira, por exemplo, no campo de estágio. Viu o tanto que os custos aumentam para a escola? Sem contar que ela vai pagar o campo. Ela paga o campo, tá? Elia, mas por que o campo não é de graça? Aí depende muito de cada local. Na maioria dos locais, mesmo sendo instituições públicas, eles cobram o local, tá? Para o aluno estagiar e a por hora. Isso aí que o negócio sai salgado, a conta é cara. Mas, é assim que se tem os cursos na área de saúde. Então, você pagando a mais, aí depende da sua escola, você pagando a mais, pode ser que você não precisa comprar nada que seja descartável. Você usa a luva do local, garrope, garrope não, gorro, avental, aí vai depender muito de cada instituição. De instituição, que ela não cobra o campo da escola, mas tudo que você gastar lá, você que precisa levar. Então, uma parte desse dinheiro que aumenta da sua mensalidade, pode ser que você nem viu, mas algumas seringas ficaram chegando. Chegava seringas, chegavam agulhas, chegavam luvas e você talvez não entendeu. Ou, em algumas situações, a escola fala assim, olha, eu não vou te cobrar a mais, mas você precisa levar luvas, equipamento de proteção individual, tá? Ou, a faculdade aumenta, a faculdade, a escola técnica aumentou a mensalidade e pediu para que você levasse, tá? Mas, por que ela está fazendo isso, então? Gente, depende do contrato, talvez ela está com um contrato pesado, talvez ela está com instituição boa, ela quer te colocar num lugar bom, e se o lugar bom cobra caro. Então, ela aumentou de você e mesmo assim você precisa levar o material, tá? Isso tudo depende muito do local que você está estudando. Então, por isso que eu estou falando. Antes de você achar que a sua escola está sendo esperta com você, talvez ela está tentando colocar você no melhor cenário, tá? Antes de criticar, antes de julgar, dá uma olhadinha. Será que é o melhor lugar que elas estão te colocando? Então, é algo interessante para você analisar, tá? Bom, agora, o que você precisa independente desses materiais descartáveis? Você precisa do seu material. O seu material é aquele material que não é legal você ficar compartilhando. Por exemplo, o seu estetoscópio. Não é legal verificar a pressão de um paciente e toda hora ouve para ser o estetoscópio. E o pior estetoscópio é aquele que fica dentro do hospital. Ninguém limpa que trem direito, não. Aqui lá, existe um pó para limpar, mas você acha que alguém limpa? Não limpa, não. Então, se você vai usar, já pega um algodãozinho com água e passa nas olivas para depois colocar no seu ouvido, tá? O ideal é você limpar, usar e limpar. Ninguém limpa depois que usa. Então, já garante a sua limpeza para usar. Eu recomendo que você leve os seus equipamentos, tá? Então, você vai levar o estetoscópio, esfignomanômetro. O esfignomanômetro é muito relativo. Os hospitais, geralmente, eles têm, tá? Só que aquele negócio velho, o negócio não prende direito, talvez está rasgado, muito sujo, né? Enfim. Mas você pode usar o seu. Lembrando, usou o seu, você tem que ficar passando álcool nele. Não porque a gente está em pandemia. Eu sempre orientei. Usou no paciente, passar álcool nele. Você não sabe se o paciente tem a doença de pele, aí você põe no outro paciente, aí você esquece de limpar, leva para casa, aí ele fica na mãe, no pai, em você mesmo, no filho. Entende? Então, se for levar o seu manguito, tá? Do seu aparelho, limpe ele a cada utilização. E no final, faz uma limpezinha boa ali e tal, e guarde ele, tá? Eu, se eu fosse você, se eu fosse você, eu não levaria. Eu usaria o do hospital, mesmo que seja velho, tá? Eu não levaria. Mas, não sei, né? E vai ser o de cada um. Termômetro. Antigamente, pedi para o aluno levar termômetro. O hospital tem, só que o termômetro quebra muito. Antes, era o de mercúrio. Agora, o termômetro agora está em moda, né? Você chega nos lugares, vai tentar a pistola. Não vou falar porquê, mas eles verificam na mão. Qual é a evidência? Também não me pergunte. Enfim, então, o termômetro no hospital deve ter agora, principalmente, né? Então, acho que não precisa você levar o seu termômetro, tá? Deixa eu ver aqui mais. Talvez, você tenha algum tipo de alergia a luvas, as luvas de silicone, aliás, a luvas. Existem luvas hipoalérgicas, talvez a instituição não tenha. Então, nesse caso, você leva as suas luvas. Aí você coloca lá, né? Na sua bolsinha e tal, e leva a luva. Então, se você não tem que comprar a luva para levar para o local, mas você tem uma certa alergia, então, leva a sua luva. Não tem porquê você ficar, depois, se coçando, com a mão toda vermelha, enfim. Porque você não perguntou para ninguém, ninguém te disse que podia, e você está usando aquela luva que te prejudica, né? Não precisa. Você pode levar a sua luva. Deixa eu pensar aqui. Geralmente, em hospital público, os materiais acabam. Isso é normal acontecer, tá? Não era para ser, mas, infelizmente, acaba sendo. Então, a depender do local que você esteja trabalhando, ou fazendo estágio, no caso, leve, se você quiser e tiver condições para isso, leve os catéteres que você tem mais facilidade, o 22, o 20, tá? O que mais acaba? 20, 22 é certeza que acaba, aí vai sobrando um pouco do 18, bastando 16 e muito do 14, e pouco do 24. Porque o 24 a gente usa para criança, usa para o vovôzinho, usa até para paciente adulto, depender da situação, né? Então, não era para usar, mas usa. Então, se você quiser, você pode comprar, mas, lembrando que eu não compraria, eu usaria o que tem na instituição. Até porque eu tenho que me adaptar às realidades. Se não tem isso, eu tenho isso, eu tenho que fazer com isso. Então, já é algo que eu vou aprender no meu dia a dia, é lidar com situações onde os materiais estão escassos, né? E também usar com consciência, né? Nossa, contaminei, nossa, contaminei, você nem furou o paciente, já contaminou. Então, rever a técnica é importante, porque independente de quem está pagando o dispositivo, não tem porquê desperdiçar, tá? E o paciente, ele não é, literalmente, um cobain. Então, você tem que ter o mínimo de segurança possível, o mínimo de noção possível para fazer um acesso, por exemplo, tá? Não pode simplesmente, como é que eu faço? Aí você fica lá, entendeu? E o cara está nervoso, o cara, nossa, o aluno está fazendo um negócio, eu vou criar a minha veia, vai errar, ele já esconde a veia, porque o meu psicológico dele vai alterar, enfim. Então, reveja o máximo de vídeos que você puder possível, de técnica possível. Se você tiver materiais em casa, treine no seu colega, no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, na sua esposa, no seu filho, se eles deixarem, tá? Mas cuidado com a contaminação. Fazer tudo em técnica asséptica, sem contaminar, igual você aprendeu, ainda mais na sua família, né? Você não vai fazer um negócio errado, tá bom? Então, reveja tudo isso, é extremamente importante. Galera, então, de fato, o que você tem que levar para o campo de estágio seria o seu estetoscópio, de tudo que eu falei aqui. Agora, vai depender se você precisa levar algum desses materiais, conforme eu já falei anteriormente. Aí é uma particularidade de cada instituição, de cada escola, enfim, né? Cada local trabalha de uma forma e não sou eu que eu quero mudar as coisas. Só quero só mostrar para vocês que, de fato, nem tudo que são, nem tudo são flores, né? Nem tudo que você paga mais é alguém que está ganhando em cima. Talvez você está pagando a mais para que você tenha aquilo que você esteja recebendo e talvez a empresa, a escola não está ganhando nada naquele momento com você. Beleza? Gente, era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês querem mais coisas de estágio, ah, eu tenho dúvida nisso, eu tenho dúvida naquilo, enfim, coloca nos comentários, não tenha vergonha, coloca nos comentários. Eu tento ler todos. Não necessariamente eu vou responder, mas eu consigo ler e, dependendo do que for interessante ali, eu já coloco no meu caderninho para fazer vídeos novos para vocês. Beleza? Espero vocês amanhã às 17 horas.